A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na quarta-feira que as contas de energia ficarão, em média, 3,7% mais baratas em 2019 e 1,2% em 2020. Isso será possível porque o governo e a agência fecharam um acordo com os bancos para antecipar a quitação de um empréstimo feito em 2014. Na ocasião, o dinheiro foi necessário para ajudar as distribuidoras de energia a pagar o custo extra gerado pelo uso mais intenso das termoelétricas. Naquele ano, o país sofreu com falta de chuva, o que reduziu drasticamente o nível dos reservatórios de hidroelétricas. O problema das termoelétricas é que a energia gerada por elas é mais cara, porque o processo é feito por meio da queima de combustíveis como óleo e gás natural. Por isso, as distribuidoras precisam pagar pelo custo extra das termoelétricas. Mas agora, os próximos reajustes tarifários serão calculados, já levando em consideração o efeito redutor de 3,7% da antecipação do empréstimo. Obrigado. 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 Obrigado.